Olá aluno, beleza pura? Sou o professor Léo Matos, sou professor de informática aqui do Estúdio Aulas e nós voltamos aqui com o nosso mini curso de informática para concursos. Nós vamos falar hoje no Informática para Passar sobre softwares, beleza? Vamos lá? Esse curso, esse mini curso é um oferecimento do Estúdio Aulas e o apoio do Espaço Campus Cursos Presenciais aqui em Brasília. E o Estúdio Aulas está aí para vocês assistirem em todo o Brasil, beleza? Nós vamos falar hoje sobre noções de software, que é uma parte bem importante também para concurso. Primeiro, escolhi o tema softwares que nós vamos aprender, proprietário e livre. Qual é a diferença entre software livre e software proprietário? Primeiro vamos ao conceito, né? O que são softwares? Software é a parte inteligente do computador, a parte, ou seja, que não é tocável, a parte, vamos dizer assim, que a gente não toca, que a gente não pega, que não é física, diferente daquilo que a gente aprendeu anteriormente no primeiro vídeo, que falava sobre hardware, que é a parte física do computador, a parte mecânica. Aqui não, estamos falando dos códigos, dos programas do nosso computador, a parte inteligente desenvolvida por um programador, beleza? Então, todo software, gente, a primeira coisa que você tem que lembrar é que é formado por um código, né? Um código que faz esse software funcionar, um código desenvolvido por um programador. E esse código nós chamamos de código fonte do programa, que é exatamente a sequência de passos para que aquele software atinja o seu objetivo. Então, o software é a parte inteligente, é a parte dos programas. Uma vez, aqui em Brasília, por exemplo, num curso presencial de Brasília, um aluno falou, professor, qual é a diferença entre programa e software? Aí eu falei, cara, dependendo do contexto, não tem diferença nenhuma, né? Software é a mesma coisa que um programa, né? O Windows é um software, o Windows é um programa, né? O Word é um software, o Word é um programa. Lógico que nós temos alguns jogos, por exemplo, de computador, que também é considerado software, já que os jogos também é uma parte inteligente. E o jogo? O jogo, ele pode ser considerado um software, um programa, né? Vamos dizer assim, uma programação. Lógico que a gente chama ele de jogo, mas é software também. Então, software a gente classifica não só os programas, mas também os jogos de computador estão incluídos na parte de software, mas no sentido mais tranquilo e mais, vamos dizer assim, mais resumido, software é igual programa. O Word é um software, o Word é um programa, tudo bem? Então, os softwares são os programas, a parte inteligente do computador. Hoje nós vamos falar de uma classificação, que é a classificação dos softwares de acordo com a distribuição, da distribuição, como é que ele é distribuído no mercado, sobre qual licença de uso ele é distribuído, tudo bem? Como é que você pode usar esse software? Isso é o que a gente fala da licença de uso. E especificamente nós vamos falar da diferença entre software livre e software proprietário. Vamos começar falando sobre software proprietário, vamos lá? O que são os softwares proprietários? Software proprietário, vamos lá. Software proprietário. São aqueles em que o dono do software, aquele que detém os direitos autorais, exige mais regras do que te dá liberdades. Então, eu costumo associar softwares proprietários a mais regras, mais limitações para o uso desse software. É um software que naturalmente existe um dono, o dono é uma empresa, o dono pode ser também uma pessoa que detém os direitos autorais do software e impõe uma grande gama de regras para que vocês possam usar esse software. Ou seja, o software proprietário é a principal característica. Não é o fato de ter dono, mas é o fato do dono aplicar mais regras do que dar liberdades ao seu usuário. Já vale destacar de antemão, já para ficar mais didático, que o software livre também tem dono, gente. O software livre também tem direitos autorais do seu dono. Os direitos autorais são aplicados a um dono. Então, não vale falar que o software livre é aquele que não tem dono. Não, o software livre tem dono. Só que, diferente do software proprietário, o dono garante a vocês mais liberdades. O software proprietário não, é imposto uma grande quantidade de regras, tudo bem? Então, lembre-se, livre liberdades, proprietário mais regras do que liberdades, tudo bem? Vamos voltar lá. Então, vamos continuar falando do software proprietário. Então, o software proprietário é aquele que impõe mais regras do que dar liberdades. Aí nós temos, gente, os softwares proprietários que são distribuídos no mercado, que são impostas as regras, mas garantindo algumas também, vamos dizer assim, liberdades ao usuário, que são distribuídos no mercado de forma gratuita, que são os chamados freeways. Existem softwares proprietários que são chamados de freeways, que são aqueles que são distribuídos de forma gratuita. Esses freeways, que são aqueles gratuitos, exigem também regras. O que ele não exige? Não exige pagamento. Pagamento de quê? De licença. Não exige pagamento de licença para uso. Não exige pagamento de licença para uso. Eles são distribuídos na modalidade gratuita. Exemplo que nós temos de proprietários gratuitos. Nós temos como, por exemplo, o Skype. Aí você falou, professor, o Skype é gratuito? É, é da Microsoft, a Microsoft comprou os direitos autorais do Skype, e ela distribui de forma gratuita, você pode usar de forma gratuita, tudo bem? Ele é distribuído na modalidade freeware. Nós temos o próprio Internet Explorer, que hoje foi substituído, não em total, mas, vamos dizer assim, parcialmente, pelo Edge da Microsoft no Windows 10. Mas o Internet Explorer, ele é gratuito. Se você baixar ele hoje num site de internet, você não precisa pagar para usar. Então, esses que são usados de forma gratuita, são chamados de freeware. Beleza, gente? Vale destacar também o seguinte, já pegando o bonde aí. Nem todo software gratuito é livre. Vocês já perceberam aí, eu falei de um software gratuito que não é livre. Tire da cabeça que todo software gratuito é livre. Nada a ver. Livre nós vamos aprender daqui a pouco, mas já garanto para você, nem todo software gratuito é livre. E nem todo software livre é gratuito também. Então, gratuito pode ser proprietário também. Então, o software gratuito, proprietário, a gente chama ele de freeware. É também importante destacar que é assim, que não é assim, quer dizer. Alguns usuários pensam, ah, é gratuito, eu posso fazer o que eu quiser. Não. É proprietário gratuito, para você usar de forma gratuita. Mas se você for fazer qualquer coisa com esse software, você tem que ler o contrato de licença. Você lê o contrato de licença na hora que você vai instalar o programa. Você vai instalar o programa, tem um contrato de licença para você ler. Vocês já viram, não já? Aí você, não, professor, já sim. É aquele lugar que tem um quadradinho escrito assim, ó. Li, aceita e concorda. Aí você vai lá e marca. E não lê. Então, na próxima vez você vai ler, porque lá tem o contrato de licença, que é o acordo entre você e a empresa. E é lá que está dizendo o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então, o software gratuito tem contrato de licença. É baseado em regras. O que você pode fazer é usar ele de forma gratuita. Gratuita. Mas vamos voltar lá. E os softwares proprietários que são pagos? Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. O software proprietário pago, nós chamamos ele de Payware. Payware é a modalidade de software pago, comercial. Aquele que exige pagamento de licença. É aquele que me exige pagamento de licença para usar. E não é só porque eu pago que eu posso fazer o que eu quiser. Aquela pessoa que fala assim, estou pagando, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Aqui não é assim, não. Você está pagando para usar. Você não está comprando o software. Você está adquirindo a licença para usar. Como, por exemplo, Microsoft Windows. Você paga para usar, mas você não é dono do software. O dono continua sendo a Microsoft. Ou o Microsoft Office, que tem o Word, Excel, PowerPoint. Não é isso? Eles são pagos. Eu tenho que pagar para usar. São Payware. Como o Adobe Photoshop, da empresa Adobe, que também você paga para usar. Só que tem que cumprir o que está no contrato de licença. Você paga, mas não é bagunçado. Você não é dono. Quem possui os direitos autorais ainda está sendo dono. Você está pagando para usar. E além da modalidade Freeware e Payware, nós temos a modalidade Shareware. Essa modalidade Shareware, ela é uma modalidade que a gente chama de amostra grátis do programa. É uma amostra grátis. Ou seja, você não paga nada para usar. Não paga nada. Só que é só uma amostra. É só uma demonstração. Tá? Então eu vou chamar aqui softwares de demonstração. Na verdade, isso aqui é um marketing. É um marketing para você gostar do programa. Se você gostar do programa, demonstração. Está faltando aqui. Calma aí. É um software de demonstração. Veja, você... Vou pegar aqui a caneta. Demonstrativo. Ó. Você vai usar. Se você gostar, aí você pode pagar por aquele software. Tudo bem? Então é só um demonstrativo. É só para você testar. Tudo bem? E aí o que acontece? Vamos lá. Veja bem. Se esse software demonstrativo for por um prazo, a gente chama ele de trial. Trial é aquele que determina prazo para usar de forma gratuita. Exemplo. 30 dias. Então o software shareware do tipo trial ou trial é aquele que eu vou usar de forma demonstrativa durante um período. Expirou esse período? Se eu quiser continuar a usar esse software, eu tenho que pagar. Tá bom? 30 dias, 40 dias, 50 dias. Além disso, existe um outro tipo de software shareware que é o que a gente chama de demo. Já vira o demo? Estão caladinho por quê? Já vira o demo? O software demonstrativo. O demo, gente... Já estavam fazendo aí o sinal da cruz, né? Vamos lá. Veja, gente. O software demonstrativo, ele é limitado. Ele é limitado. Exatamente igual o demo. Ele é limitado. Ou seja, ele não me dá todas as ferramentas. Ele é só um software parcial em questão de ferramentas. Ou seja, somente parte das ferramentas. Ele é parcial. Ele não tem todos os recursos. É só pra quê? Pra você testar. Então, exemplo. Vamos lá. Se você pegar o Word e estiver uma versão trial do Word, você vai usar o Word por 30 dias, 40 dias, 50 dias com todas as ferramentas. Se você gostar, expirou, expirou. Pra continuar usando, você tem que pagar pra usar. Pra continuar usando. Entenderam? Já se fosse o Word demo, ele não teria todas as ferramentas do Word. Seria só um software de demonstração. Teria negrito, itálico, sublinhado, coluna. Mas aí eu não teria todos os recursos. Só alguns. Quando tu fosse colocar, por exemplo, um capitular, que é aquela letra destacada no início do parágrafo, ele ia falar somente com o software completo. O demonstrativo não possui esse recurso. Então, demo é esse. É um software de demonstração. Beleza? Já viram os joguinhos demo? Joguinho demo é aquele que tu joga a primeira fase, segunda fase, terceira fase, vicia. Aí quando tu vai pra quarta, ele fala, opa, esse joguinho é de demonstração. Pra jogar o completo, tem que pagar. Entenderam? Então vamos voltar lá. Então o shareware que eu expliquei aqui foram duas modalidades. O demonstrativo para prazo, que é trial, e o demonstrativo para limitação de recursos, que é chamado de demo. Existe também uma outra modalidade de shareware. É, quase não costuma cair, mas já vou falar aqui pra vocês, que é a versão beta. A versão beta é um software inacabado. Vamos botar aqui. É um software inacabado, ou seja, um pré-lançamento. Pré-lançamento do software. Então esse software aqui está em fase de lançamento. Ele não foi lançado ainda, ele é uma versão inacabada. Exemplo, quando antes de sair o Windows 10, teve o Windows 10 beta. Que era uma versão distribuída de forma gratuita para as pessoas testarem a qualidade. Se realmente apresentasse erro, a Microsoft ia saber que o Windows 10 tem erro. E vai, antes de lançar ele no mercado, testar e resolver esses erros. Então antes de qualquer versão do software, qualquer versão lançada no mercado, nós temos a versão beta, que é a versão inacabada. É uma versão pré-lançamento. Naturalmente eles colocam gratuitos para que você teste e fale, demonstre algum tipo de erro para a gente corrigir esses problemas. Então aqui, gente, nós aprendemos sobre os softwares proprietários. E nunca esquecer que o software proprietário é aquele que garante ao usuário. Poucas liberdades, mas muitas regras, muitas regras. E naturalmente essas regras vão estar em um contrato de licença. As regras ficam em um contrato de licença. Contrato de licença, que é uma espécie de contrato entre o dono e o usuário. Beleza, aqui nós falamos dos softwares proprietários. Vamos agora falar do software livre. Vamos lá, vamos falar do software livre. Vamos lá. Os softwares livres, softwares livres, diferente dos proprietários, são aqueles que me garantem liberdades. E já vou ser específico. São quatro liberdades. Quatro liberdades um software livre. Quais são as liberdades que garante que são softwares livres? A primeira liberdade está na liberdade de executar o software para qualquer finalidade. Executar. A segunda liberdade é a liberdade de estudar o software. A terceira liberdade é a liberdade de distribuir o software, de modificar o software. E a quarta liberdade é a liberdade de distribuir. Essas são as quatro liberdades de um software livre. Executar, estudar, modificar e distribuir. Então, quando alguém te perguntar o que é um software livre, foque nas liberdades. Foque nas liberdades. Você não vai responder, ah, é um gratuito, ah, não sei o quê. Não, é um software em que o dono dele, o autor dele, me garante quatro liberdades. E isso é um software livre. Então, quando tu vai instalar o software livre, você vai ler o contrato de licença. E no contrato de licença, quando estiver dizendo que você tem essas quatro liberdades que eu passei, é livre. Beleza? Vamos voltar lá. Então, a característica principal do software livre é ter essas quatro liberdades. A liberdade de executar é a liberdade de usar para qualquer propósito. Você pode usar em casa, você pode usar em uma empresa, para fins comerciais, você pode usar no governo, usar para qualquer propósito. Portanto, se a prova falar que só pode ser usado por pessoa física, está errado. Pode usar para qualquer propósito. O estudo e a modificação de um software livre, O estudo e a modificação é um pré-requisito para que estude e modifique um software que o código fonte, que o código fonte esteja aberto. Que o código fonte do programa esteja disponível. Veja bem, gente. Para eu estudar um programa, como é que ele foi desenvolvido, o programador, o cara que criou, tem que me disponibilizar o código fonte para eu aprender como ele foi desenvolvido. E se eu virar um nerd, eu vou modificar e adaptar ele do jeito que eu preciso para as minhas necessidades. Então, para estudar e modificar o código fonte do programa, deve estar aberto. Vale destacar o seguinte. Quando alguém falar para vocês, ó, o programa é aberto. O que é um programa aberto? É o programa que é divulgado no mercado, ele é publicado com o instalador e o seu código fonte para quem quiser estudar e modificar. Isso é um software livre. O código tem que estar disponível. Você chega numa padaria, aí você olha o bolo na padaria e fala Rapaz, que bolo gostoso. Só pela aparência eu já sei que é gostoso. E aí você realmente fala Ei, padeiro, eu quero saber como foi criado esse bolo. Para o padeiro te falar como foi criado esse bolo, ele tem que te passar a receita e ele não vai te passar a receita porque ele não quer que você aprenda. No software livre é assim. Eu passo o programa e você estuda e modifica. Essa, gente, é a filosofia do software livre. A filosofia do software livre é que você possa compartilhar o conhecimento que tu tem com outras pessoas. Você compartilha e para compartilhar você tem que garantir que essa pessoa estude, modifique, adapte e distribua para outras pessoas que vão estudar, modificar e adaptar. E as pessoas modificando, estudando, criando seus próprios softwares vai virar o quê? O mundo dos nerds. O mundo dos nerds. Isso aí. Essa é a ideia do software livre. Que o mundo vire dos nerds com autocompartilhamento de conhecimento tecnológico. Essa é a ideia. Vamos voltar lá? Essa ideia que eu falei do compartilhamento tecnológico que criou todas essas ideias do software livre. Essas ideias vêm de uma fundação chamada de FSF. FSF, gente, é a Free Software Foundation. É a fundação do software livre. Essa fundação do software livre que divulgou essa ideia de compartilhamento do conhecimento tecnológico no mundo inteiro. Ela é importante para a sua prova também, saber que a FSF é a fundação do software livre. E aí, para ela, ser livre é aquele que me garante quatro liberdades. A distribuição do software, gente, no caso do software livre, ela pode ser gratuita, mas ela também pode ser paga. É aí que vem a ideia do quê? De que os softwares livres, vocês também podem encontrar ele na modalidade paga. Professor, então quer dizer que eu posso sair fazendo cópia do software livre e vender essa cópia? Exato. Você não está vendendo o software livre. Você não está vendendo o software. Porque ele continua sendo do dono dele. Você está vendendo a cópia. E aí é o seguinte. O Linux é um exemplo de software livre, né? O Linux é um software livre. Eu posso pegar o Linux na internet, baixar ele, colocar num CD e oferecer para vocês. Eu chego e falo aqui, ó, gente, ó, o Linux que eu estou aqui, ó, 15 reais cada CD. 30 reais, porque 15 está barato demais. Aí tu, professor, para que eu vou comprar o Linux de você? Se eu encontro na internet gratuito para baixar? Aí eu vou falar, ó, gente, o meu Linux não é o mesmo que está lá na internet, não. O meu Linux eu estudei, modifiquei e adaptei, melhorei, coloquei mais ferramentas. Aí você vai olhar assim e vai falar, rapaz, é mesmo, né? Porque se eu for ter que estudar e modificar, vai ficar complicado. É melhor eu comprar do Leo Matos, porque já está certinho. Exato. Essa é a ideia do software livre. Os caras estudam, modificam, adaptam, melhoram. Essa é a ideia. E assim eles conseguem ganhar dinheiro de alguma maneira. Entendeu? Com o compartilhamento de conhecimento tecnológico. Vamos voltar lá. Então, todo software livre, para ser livre, ele tem que executar... O dono, o dono não, né? O usuário tem que executar, estudar, modificar, distribuir. Pode distribuir tanto na modalidade gratuita quanto na modalidade paga. E para o estudo e modificação, é um pré-requisito que o código fonte esteja aberto. Existem, gente, vários tipos de licenças de software livre. Existem vários tipos. E eu vou citar duas aqui que costumam cair na prova. Tipos de licença. Existe uma licença chamada de GPL-GNU. Do mesmo jeito, gente, que existe vários tipos de contrato de imóvel. Uma imobiliária faz um contrato, a outra já faz um outro contrato diferente. Alguns é com base no código civil, outros é com base no que a empresa acha que é melhor. Ou seja, existem vários tipos de contrato. De licença também. Existem vários tipos de contrato de licença em software livre. E essa aqui, GPL-GNU, foi criada pela FSF. Pela fundação do software livre. Ela criou esse modelinho chamado de GPL-GNU. Nesse modelo de licença GPL-GNU, é importante destacar o quê? É importante que nesse modelo, quando ele está incluso em um software, você tenha garantido as quatro liberdades. Por isso que é livre. Mas nesse mesmo contrato de licença, existe uma cláusula chamada de COPYLEFT. E nessa cláusula COPYLEFT diz o quê? Que você não pode fechar o código fonte. Que você tem as liberdades contando que garanta que o software esteja aberto. Então, aquela historinha de que eu posso distribuir o programa, estudar, modificar, é importante que você saiba que se isso aqui for dentro de uma licença GPL-GNU, você não pode fechar o código fonte porque a licença tem uma cláusula COPYLEFT. Exemplo claríssimo. O Linux possui contrato GPL-GNU. Isso quer dizer que eu tenho todas essas liberdades que eu citei no Linux. Mas não posso fechar o código fonte. Um exemplo do nosso dia a dia. Android. Android, sistema operacional que vocês encontram nos computadores, nos computadores não, nos celulares, Galaxy da Samsung, nos tablets da Samsung, Galaxy. O Android é Linux. Quem criou o Android? Google. Google estudou, modificou, adaptou a plataformas móveis e distribuiu, tá? Distribuiu para a Samsung. Cobrou por isso? Claro, gente, que cobrou. Só que o código fonte não fecha. O do Linux originalmente não fecha. Ele pode até fechar outra parte que ele criou, mas do Linux ele não fecha. Então, gente, quatro liberdades. A cláusula copyleft diz que não pode fechar o código fonte. Outra coisa que não pode é não pode usar os códigos em proprietários. Como assim, professor? Assim, gente, eu não pego o código do Linux na internet? Se eu pegar o código do Linux na internet, o código fonte, eu posso estudar, modificar, distribuir e executar? Sim, porque o Linux é livre. Posso executar, estudar, modificar e distribuir. Só que eu não posso é fazer isso aqui. Aqui está o código fonte do Linux. Eu não posso fazer isso aqui. Pegar o código fonte do Linux, eu falo, rapaz, 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 esse pedaço aqui do Linux é massa. Eu vou pegar isso aqui e desenvolver o meu. Você não pode pegar um código do Linux e desenvolver outro software, a não ser que esse outro software também seja GPL GNU, que é o caso do Android. Pegou um monte de parte do Linux e desenvolveu o Android. O Android é GPL GNU. Aí pode, porque você considera que esse software que foi originado continua sendo livre, continua sendo aberto. Aí pode. Agora, eu não posso é pegar o código do Linux, desenvolver o Jurubira, o R, que seria um software que eu estou desenvolvendo, vamos dizer assim, eu não posso. Só se o Jurubira, o R, for GPL GNU. Se ele for um proprietário, não posso. É isso que a GPL GNU diz. Aí vem os nerds da Universidade de Berkeley. Existem os nerds na Universidade de Berkeley que lançaram uma outra licença chamada de BSD, que quer dizer Berkeley Software Distribution. na Universidade de Berkeley, os nerds se reuniram, aí falaram, rapaz, gostei desse negócio de software livre, gostei dessa ideia, muito legal, mas não concordei com uma coisa. Aí os caras, o quê? Não concordo quando a FSF, que é a fundação do software livre, lançou a GPL GNU proibindo usar os códigos em proprietário. Aí os outros pensaram, é mesmo, né? Por que os caras fazem isso? Porque se fizer isso, a lógica do software livre fica comprometida. Que software livre é esse que fica restringindo? Então os caras nerds ficam pensando, né? Passam a noite toda pensando. E aí falam, rapaz, esse negócio de GPL GNU não é tão livre assim. Vamos criar uma coisa mais livre? Aí criou o BSD. Aí pro BSD ficar mais livre ainda que GPL GNU, esse contrato de licença garante que você pode usar o código no desenvolvimento de proprietários. Então todo software protegido por esse contrato de licença BSD, você pode pegar o código e usar em software proprietário. Não tem problema, eles deixam. Vamos voltar lá? Então a diferença da licença BSD em relação a GPL GNU é que a BSD tem as quatro liberdades? Tem, tem as quatro liberdades, por isso que é livre. Mas não proíbe, não proíbe. Não proíbe usar os códigos no desenvolvimento de proprietário. E aí a gente tem também um exemplo prático. Existe um sistema operacional bem antigo chamado de FreeBSD. O FreeBSD é um sistema operacional criado lá na Universidade de Berkeley. Com qual licença? BSD. E adivinha? A Microsoft pegou o código do FreeBSD pra desenvolver o Windows. Sabe quem também famoso pegou o código desse software? A Microsoft, uma empresa muito famosa, a Apple, pegou o código do FreeBSD pra desenvolver o Mac OS X. O Mac OS X, que é o sistema operacional da Apple, que é proprietário, é software proprietário, pegou o código do BSD, porque a BSD permite. Então aqui a gente aprendeu o que é um software livre e aprendemos duas modalidades de software livre. Esse estudo foi bem avançado aí pra algumas pessoas que não conhecem. Beleza, gente? Então finalizamos aqui a nossa ideia sobre software livre, tá? Nós vamos fazer algumas questões aqui pra gente fixar. Beleza? Aprendemos software livre e aprendemos também o software proprietário. Lembrando que esse mini curso, gente, é um lançamento do meu próximo curso, né? Online, que nós vamos ter um curso completão chamado de Informática para Passar. Vamos dar uma olhadinha. O Informática para Passar, gente, ele vai ser um curso meu, né? Já tô divulgando aí há algum tempo. Esse curso, ele acontece de seis em seis meses. Não é pra todo mundo, tá, gente? Quando eu digo que não é pra todo mundo, é porque online, às vezes, você pensa Pô, vai ter milhões de pessoas, mas não vai. Eu tô criando esse curso aqui pra umas cem pessoas no máximo, tá? Porque eu vou ter que atender um por um através de um grupo do WhatsApp, através de um fórum, tá? Então eu quero atender um por um. Eu quero fazer um curso, vamos dizer assim, definitivo, que você só possa estar atualizando. O Informática para Passar vai ter o curso teórico, né? Com todos os conteúdos que caem pra concurso. Essa teoria já vai ser acompanhada de exercícios online também. Vão ter os resumos esquematizados, que são resumos que eu faço no final de cada matéria, esquematizando o conteúdo na cabeça de vocês, de forma prática e rápida. Vai ter o Informática Expert, que é um curso de exercício avançado. É um curso bem interessante também. Você vai ter isso aí também no curso Informática para Passar. Vai ter o meu coach, tutoria e acompanhamento. Por isso que eu não vou fazer esse curso pra muitas pessoas. Vão ser aí umas cem pessoas no máximo, tá? Vai ter um WhatsApp para tirar essas dúvidas. E vai ter dentro do próprio sistema do Estúdio Aulas uma monitoria. Vai ter um simulado com desempenho a cada matéria terminada. Acesso VIP ao curso de exercício. Isso aqui é legal. Sabe por que é legal? Isso aqui é interessante por quê? Porque esse meu curso vai durar seis meses. Por isso que só são dois cursos por ano. Vão ser seis meses de curso. E durante esses seis meses a gente sabe que muitas questões vão aparecendo, né? Coisas novas às vezes aparecem. E pra te manter atualizado durante esses seis meses, você tem acesso VIP a todos os meus cursos de exercício do site. Você vai ter um cupom que vai te dar a garantia de acessar qualquer curso de exercício. Então vamos lá, sai o PRF. Aí você tá fazendo o meu curso, vai ter o curso de exercício da PRF. Aí você pode acessar o meu curso de exercício de informática pra PRF. Sai o Banco do Brasil. Aí, pô, vou pegar o curso de exercício do professor. Já tá garantido, exato. Tá garantido pra você que é aluno de informática pra passar. Então vamos voltar lá. Então vai ter o acesso aos cursos de exercício. Acesso VIP. E você vai ganhar o meu livro de informática na sua casa. Que é esse livro aqui, novo, com teoria, exercício e vídeo dicas. Um livro bem interessante. No dia 16, quinta-feira, 16 de junho, já anota aí, já definimos a data. 16 de junho, quinta-feira, vai ter o super aulão de lançamento desse curso. Tá? Esse lançamento, esse super aulão de lançamento, eu vou explicar o curso inteiro. Vou dar uma demonstração de cada conteúdo desse aqui pra você ver como é que funciona. E aí, nesse dia eu vou fazer sorteio de curso, vou fazer sorteio de camiseta, né? Vou fazer vários sorteios aqui pra quem estiver participando. Porque vai ser um super aulão de lançamento. Eu quero que todos vocês participem. Vai ter sorteio de curso, tá? E é nesse dia que eu vou explicar, tá? Como vai ser o curso. E somente pros participantes, eu vou dar um descontinho nesse dia, tá? Pra que esses participantes sejam aqueles que vão fechar o meu curso. Lembrando, vão ser apenas 100 alunos aí. Se passar, vai passar uns 20 ou 10, tá? Então, esse curso vai ser pra esses 100 alunos que vão participar. Depois, só depois de seis meses, depois que eu vou fazer esse curso de novo. Tá bom, gente? Porque meu tempo é bem curto aqui também. E a gente vai ter um curso completão de informática. Tá bom, gente? Então, fica o convite. Na descrição desse vídeo, olha pra cá. Na descrição que tá aí embaixo, tem o link pra inscrição nesse super aulão, tá? Tem que estar inscrito pra participar desse super aulão ao vivo, tá? Então, se inscreve nesse link. Compartilha esse link com quem vocês conhecem. Indique nosso super aulão. E espero estar ajudando vocês também com esse mini curso. Depois, vamos ter mais vídeos desse mini curso. Beleza, gente? Abraço pra vocês e até o próximo vídeo do nosso mini curso de informática.